Bom dia galera, estou aqui na Chaca Nova Vida, em Serra Negra do Norte, no Rio Grande do Norte. Estou aqui nessas paisagens muito lindas aqui, vale a pena você vir aqui conferir de perto. Estou aqui com o seu Manel, que faz parte aqui da Chaca Nova Vida. Eu sou uma pessoa muito boa, super legal, trabalha aqui um dia, um dia, estou passando aqui uma chivada aqui, mas meu patrão aqui, que luto com ele aqui, é muito bacana. Aí se você está vindo aqui, pode vir à vontade. Aquilo, passou vários tipos de cantor aqui, Vicento Melo, Tairante Cigano, tem muitos cantores, o Zezo passou aqui também, aquele outro é... E quem vai vir agora é G do Pagodão S.A., vai vir para cá. Que é isso aqui? É, ele vai vir para cá, ele está tocando, o seu patrão é fã de G. Ave Maria, ele adora, ele adora muito, muito bacana, é G, ele adora. Então pronto, então vou filmar aqui agora, vou começar a filmar aqui, né? Então vou mostrar aqui as pessoas de casa. Tem dois campos de bola aqui, tem esse aqui, tem outro aqui embaixo. E vai ter ali o Pesquipag, né? Olha, aqui está churrascado, aqui é a lanchonete, né? A lanchonete, 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 a lanchonete. Aqui é o restaurante. A comida está cheirosa, viu? Pronto, muito bem, senhor. Pronto, vamos para aqui agora. Olha, aqui é o Heredara, aqui. É o Heredara, é muito bacana. É o Heredara, muito bacana. É meu canal, para quem está no meu canal assistindo, que eu trabalho de motorista de ônibus, né, senhor, mano? Eu trabalho naquele ônibus ali, ó, é de turismo de Sousa, Paraíba, é de tu. No Nordeste tem muita coisa para se ver, né? Tem que ser senhor. Pronto, mano. Pera aí, vem agora eu me enrolar, só eu me enrolar aqui. Aqui é o Heredara, aqui. Vem aqui, vem aqui. Aqui, ó. É a cozinheira? É. O trabalho aqui é sua esposa? É minha esposa. Pronto, aqui é, aqui é, estou fazendo um vídeo aqui no canal do YouTube, né? Pronto, aqui é a cozinheira do restaurante. O tipo de comida vai ser servido hoje, pessoal? Dois tipos de feijão, dois de arroz, macarrão, frango, carne e duas saladas. Pronto. E batata doce. A comida já está cheirosa, viu? Lá de fora já estava sentindo cheiro. Poxa, estou bem perdido de sair. Pronto. Muito bem, senhor Manu. Vamos para cá agora, vamos filmar para cá agora. Não, não posso ir mais para aí, não. E é? Pronto. Beleza, goleza, Manu. Você está seguindo o outro do seu patrão. Não é bom porque aquele não vem para cá. Então está aqui. A entrada, quem quer passar só o dia aqui, é R$10,00 só. Você passar o dia nesse local aqui. E quem quiser vir se hospedar aqui nesse local, é R$120,00 o casal. Tem um chalé ali com ar-condicionado. Criança acima de 9 anos paga R$50,00. Você chega aqui no sábado de manhã e sai no domingo. Tão bom. Tem uns peixes aí, o tamanho dos peixes. Chalé Nova Vida, Serra Negra do Norte. Muito bom. ali mais rede aqui mais rede aqui, ali no fundo ali tem uma casa que dá para 3 famílias, 3 famílias eu digo assim, 3 casais, é 300 reais lembrando que hoje a data de hoje, nós temos 2017 pode esse vídeo ser, ainda está circulando 2021 e os preços não estão atualizados falando a partir de hoje aqui está o parque de diversão para meninada tem piscina, que é grande ali é o bar o bar é lá na frente do passageiro a fonte estou com os pessoal aqui está vendo aí, chácara estou vindo aqui com os pessoal de São José Lagotapada, da Paraíba que é o salão de evento você que é evangélico, quer fazer congresso da sua igreja só vem para cá a piscina ali o bar pronto, muito bom se você quiser passar um final de semana aqui com sua família você de Natal até mesmo de uma pessoa se quiser vir passar olha, achar os apartamentos ali ali embaixo tem um rio água doce né, coca puxava para cá muito bom, a casa lá que é para três casais trezentos reais acabou chegando sábado de manhãzinha o bom é que acaba chegando sábado de manhãzinha e sai no domingo às cinco horas da tarde se for pegar um apartamento desse cento e vinte reais piscina não, está aí o pessoal que eu trouxe são José Lagotapada vale a pena isso aqui é encarregado o flamera aqui é o que, mané? o flamera aqui é o que? vamos lá, ganar pronto, isso aqui é encarregado aqui dessa belíssima chácara, né? fazendo vídeo aqui está no canal do YouTube pronto vamos vendo também isso aqui vim o seu de Natal João Pessoa, Recife você disse que ia vender, foi? foi, mano? não estou, né? pronto, então vale a pena você vir para esse lugar então logostur.com.br